Este atropelamento aconteceu na manhã de hoje na Baixada Industrial em Pato Branco. Foi na Avenida Tupi, esquina com a Rua Araucária. Este Fox acabou atropelando uma senhora que atravessava a rua. Na queda, a vítima sofreu alguns ferimentos, principalmente na região da cabeça. Uma equipe do Corpo de Bombeiros socorreu e encaminhou para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco.